E aí rapaziada, eu sou o Rick Mastria, guitarista do Sugar Cane, estou aqui no Toca Uma e hoje eu vou ensinar vocês a tocar a música do nosso disco novo, Ignorância Pluralística. A música se chama Surtei, faixa 3 do disco. Ela começa assim. Bem simples esse começo. Antes de entrar para o riff principal da introdução. Então eu vou fazer esse riff do começo e já cair direto para o riff da introdução. Bom, esse riff é o mais complicado da música, então eu vou tocar ele um pouco mais devagar para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Beleza? Agora vamos para o verso. Ele é bem simples também. Beleza? Simplão, né? Tem só um... No meio, vou fazer um pouco mais devagar assim, que ele é como se fosse o começo do riff da introdução. Beleza? Agora a ponte. Ponte é o mesmo riff do começo, só que com um tempo diferente, né? O final dele é diferente. Então ele fica assim. Mais uma vez, mais devagar agora. Certo? Vamos para o refrão. Simples, só isso. Segunda parte da música, depois do refrão, entra o verso de novo, que eu já expliquei aqui. Ponte de novo e refrão de novo. O refrão da segunda vez, o segundo refrão, ele é maior, né? Ele é dobrado. E depois dele, tem... Tem a parte C, que ela é assim. Pode tirar um pouco de volume da guitarra. E vai assim. Aí é legal usar um delay, um reverb, um chorus, alguma coisa, para dar uma ambiência legal. Depois disso, tem uma outra parte, né? Que é a parte D, sei lá que parte que é. Que ela é mais ou menos assim, ó. Essa parte aqui, eu faço o riff bem sujão na mão direita, para ficar bem... Bem sujão aqui mesmo, né, cara? E eu vou tocar ele mais limpo, para entender melhor as notas, tá? Aí vai para o refrão de novo. Acabando o refrão, que são quatro vezes, volta para o riff da ponte. Que é aquele lá, sim. Então é isso daí. Valeu, show livre. Esse foi o... Toca Uma.